Em mais uma temporada 2022. Um toque ali pro meio. Olha o Luqueta batida pro gol! E a defesa espetacular do João Paulo! O João Paulo de mão trocada. Não esperava que a bola fosse desse jeito. A finalização do camisa 6 ali do João Vítor. Dois jogadores ali na marcação. O Marco Leonardo tá na área. Ele faz o cruzamento. Olha o toque! A bola passa! Daqui a pouco eu vou contar uma história dele, né? O jogador que se recuperou. Legal. Levantamento para ele. Toque de cabeça! João Paulo de novo! Sensacional de novo o João Paulo pra salvar o Santos. Tem ainda o Botafogo. Olha o giro no meio. Batida pro gol! E o João Paulo pega de novo. Do outro lado, né? Ele é canhoto, mas joga pelo lado direito. Agora o Lucas Braga é o contrário. É destro e tá do lado esquerdo. Ele vem pra batida. Pro gol! E a defesa! Sensacional do David agora que foi buscar. Não marca falta de novo. O Marco Leonardo reclama, né? Que iria o empurrão ali do jogador. E olha o contra-ataque agora do Botafogo. São três contra dois. Luqueta pediu. Dentro da área pra bater pro gol! E o João Paulo pegar de novo! De agora, né? Olha mais um escanteio ali pro Botafogo. Na marca de pênalti! A bola vai pra fora! Aparela aí do Botafogo. No primeiro tempo, o Marlon também levou. Olha o Botafogo aí chegando dentro da área. No cruzamento! Gol! Gol! O Botafogo abre o placar no segundo tempo. Tiago Reis, camisa 19. O Botafogo é a cara! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma